*** *** *** *** Víiiixii! Oi, Glenn Velho... Fala.. Olha o objetivo, caralho... Não tem respawn não hein galera, calma. Protege a parada, caralho. Não aprendeu a atirar não, polícia? Ajuda, estou recarregando. Safadinho. Ah, passou por baixo. Não. Caralho. Quem está aí, papai? Nossa, só tem que guardar vários. Tamo lá, gente. Tamo lá, tá fazendo merda velho. Perdemos um porra. Suas taras aí, mano. Só um canelão. Correu muito rápido, gente. Tira pra caralho, arrasto não chegando. O saco passou um rolo ali, passou por baixo. Ninguém protegeu ali, passou e matou um pelas costas. Corre com pelas costas. Deixa eu matar uma vaca, pô. Sai e conhece os campers. Ela está na vaca, puta. Camper conhece os caminhos. Ah, ele está por trás. Ele está com uma facada na testa. Estão nessa, caralho. Mas vai ter volta, seus filhas da puta. Comanda? Mudando de lado. Comanda? Comanda. 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 Garma. Nossa senhora. Tá saindo aí, nem? Não, vai ter uma facada mais. Caralho. Casado caiu, porra. Tamo cuda. Vai, vai no seu room. Vamo lá com essa merda. Vem beni no arco. Ima.. Guarda über o cara caro,ению noi. Jesus vai acabar com esse arco. Caralho bit. Investigava. E matei pro time Sua morte não será em vão Ah não, foi o Raibis? Foi o Raibis Sabinho, matou no rabo É o comando caralho, vamos se fuder Bando de filha da puta O Raibis, mesmo que o Raibis matou o cara O dano de lado Olha o meu objetivo, caralho Proteja a parada, caralho Que isso, rooogeee Caralho, errei tudo, nossa Puta que pariu, menos um Na próxima vamos usar a mesma estratégia Só que você fica metalhando ali Porra pra frente, caralho Tudo bem Boa, Fusk Vamos se fuder, bando de filha da puta Mudando de lado Agora sim, hein Ué Bicho Vamos se fuder, bando de filha da puta Vamos usar a cobertura ativa Tudo no objetivo, caralho Cuidado Vai Pronteja a cobertura ativa, caralho Não bota de filha da puta Perdemos um, porra Perdemos um, porra Ah, agora eu vi, agora eu vi Não, não bota a cobertura ativa Não bota a cobertura ativa Boa, achei Ah, boa de lado Três meus peus Velho cagão Olha isso Olha isso Ah, cagado É o cagão É o comando, caralho Vamos se fuder, bando de filha da puta Eu morri do ferro, tá bom Mudando de lado Ai, quase morri Bicho Ah, que bom Olha o meu objetivo, caralho Ai, tomei Caralho Caralho Puta que pariu Um menos um Caralho Tirei ele Tirei ele Porra Que pariu Caralho Caralho Essa doeu, hein Vai tirar o tiro Deixa eu tirar agora disso Perdemos um, porra Cuida do túnel Matheus Agora tem o seu tiro Eu vou atrapalhar Puta que pariu Minha Imago Cadê do tambor Vamos tratar do outro lado Caralho Puta que pariu Caralho Tirei ELSE Caralho Não sei a mas Ai, minha IO Caralho E o menos um... Ah, caralho. Calma, Scar, calma, Scar. Tem nosso lá. Ai, Kenji. Onde? Lusanha. Sobe aí! Fala, Kenji. Vem sentar no colo do ar. Perdemos um, porra. A gente vai pegar lá. Aí, aí. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Viu, hein, Roy? Acho que travou na hora. Não tava enxergando, não. Não tô enxergando, não. Foi certo. Ele moveu o que eu vi. Nos fudemos nessa, caralho. Mas vai ter volta, seus filhas da puta. Respira aí que tem mais. Tô dando no objetivo, caralho. Ai, porra, caralho. Porra, porra. Vai, vai, vai. Vaza daí, cara. Deixa aqui. Ah, desculpa, médio. Ai, que pariu, essa do oi. A gente errou com o azul. Não deu pra sustituir aqui, amor. Perdemos um, porra. Passaram de nossa direita. Passaram de trás. Aí, nem mesmo. Deixa eu bater. Caralho. Caralho. Joga. Porra, pra frente, caralho. Não precisa buscar. Deixa que eles vêm. Deixa que eles vêm. Puta que pariu, menos um. Não, tá tentado, tentado. Fica, velho. Puta que pariu. Menos um. Vai, vai. É o velho e o resto. E o canelão. Ah, cadê o King? Cuidado. Ele tava com ele. Tá chorando. Tá, merda. Tá chorando, velho. Não aparece, não aparece. Calma, 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 velho. Calma, velho. Calma, velho. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Boa. Mais um aí. Esqueira, saco. Quebra fora, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Vem por trás. Vem por trás. Vem por trás. Vem por trás. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho, velho. Tá muito nervoso, hein. Vai trocar as coisas. Vai trocar, velho. Vai trocar as coisas. É o comando, caralho. Vão se fuder, bando de filha da puta. Mudando de lado. Treca aí, tá aí. Treca. Bicho. Põe um objetivo, caralho. Ah, meu filho. Que pegadinhas. Agora tu tá com medinho, né? Perdeu a parada, caralho. Socorro. Perdemos um, porra. Ai, entra, velho. Ah, tá doido. Tá ligado, velho. Virou, velho. Caralho. Boa, velho. Boa, time. Caralho. Supermerda. Bicho. Chega o comando, caralho. Vão se fuder, bando de filha da puta. Supermerda, hein, porra. Mudando de lado. Bicho. Olho no objetivo, caralho. Que isso, porra. Você já parada, caralho. Não, vai. O cara vai, mano. O cara vai... Ah, por trás... O cara, um brote me matou. O cara... O rod move, por trás, o meio e matou todo mundo pelas costas. O cara, tudo bem, mano. Não é possível! Não é possível. Dropa essa maleta, cara. Dropa a maleta, cara. Dropa a maleta, cara. Dropa essa maleta Não corre, assim não pede a mina, cara Eu sabia que ele tava ali Cara, isso enquanto ele correndo Vem carregando É isso, deixa eu ter mais risco nessa, caralho Mas vai ter volta, seus filhas da puta Mudando de lado Tava 5x1, hein, galera Pra perder essa puxão, ela se molha Põe o meu objetivo, caralho Proteja a parada, caralho Sobe Ah, vai suzer Puta que pariu, menos um Bota a cara, seu verme, puta Ah, levaram Porra Puta que pariu O cara com ar, velho Fique atado caralho O Psyco tá campeirando O Psyco tá campeirando No fundo do túnel Pular, por lá, velho Pular O Psyco tá no fundo do túnel, bem no fundinho, gente Puta que pariu, menos um Perdemos um porra Eu vim com você Você já está no prédio Quando a gente está perdendo, precisa fazer essas estratégias feias É isso ai, tá certo? Você já está no prédio Apertei a tecla do mundo Tem o Roger, o Kenji e o Psycho ainda Puta que pariu A gente passa porra Eu vou pegar a gente ainda time, pelo amor de Deus É o 4 de 10 esse round Caralho, nós fudemos nessa caralho, mas vai ter volta seus filhas da puta Mudando de lado Vamos lá galera, você ganha 2 De 10 Põe no objetivo caralho Perdemos um porra Perdemos um porra Te protege a parada caralho Caralho, porra carregar Caralho, caralho Caralho, menos um Vai embora velho, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai de perto. Vai atrás do cachorro. Fica aí perto. Fica aí na outra ponta lá. Pra esquerda. Protege a maleta de cá. Boa velho. Te ensinei bem. Calma, calma. Calma, calma. Ah, só tem esse cachorro aí, pulguento. Ele quer o cachorro. Aí velho, ele chega de surpresa. Se ele matar os dois, ele sai. Nosso cachorro tá azulado, ó. 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 Ô velho, pode caminhar. Cachorro. Do... Ai. Ai, atrás. Atrás, velho. Tá azulado, ó. Ai, Jack. Que puta que pariu de... Caralho, parece que a gente perde pro cachorro, né? Nossa, que o cachorro leva os dois. Ele leva o outro. Ó velho, que levou. Um pássimo, hein? Um. Aê, porra, vaga. Vamos usar em mão de mesa. Obrigado, velho. Boa chance. Não, chama pra ele. Perdeu tanto que eu deixei o cumbi. É, perda. Ele também não tá bem. Juntou tudo. Essa arminha aí é minha pelona, né? Ô velho, qual que é essa arma aí? CMD. Comando. Comando. O nome é CMD. É, 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 é. M4 Comando. Ui. É, é, é. Alô. Mas pra tu achar lá, tu pega pro CMD. Alô. CMD.